A Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, está com inscrições abertas até o dia 18 de novembro para o vestibular de verão 2019. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.unisc.br. As inscrições para o vestibular da Unisc de verão iniciaram no dia 1º de outubro, vão até o dia 18 de novembro. A prova vai ocorrer no dia 24 de novembro, das 14h30 às 18h30, é um sábado à tarde. E os valores você encontra através do site www.unisc.br ou também ligando para a Secretaria aqui no campus e indo até lá. Nessa quarta acontece o Vivo Unisc e durante o dia inteiro as inscrições para o vestibular serão pela metade do valor. No total são oferecidas 2.935 vagas, sendo 220 para Montenegro. O processo seletivo acontece no dia 24 de novembro, às 2h30 da tarde, às 6h30. Os cursos que a gente está oferecendo agora no vestibular de verão, administração, ciências contábeis, psicologia e o curso de direito. Também estamos oferecendo o curso de técnico de enfermagem, mas este não precisa fazer vestibular, ele é de ensino médio. E o que cai na prova do vestibular? Uma redação, questões da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, área de ciência da natureza e suas tecnologias, área de ciências humanas e suas tecnologias, e área de matemática e suas tecnologias. Tio que diz,